Oi, gente! Tô aqui pra mostrar a nova coleção digital Dance Under the Stars. Eu acho que vocês vão amar. Eu sou suspeita, mas eu tô apaixonada, tá? Olha só que lindo! Lindo! E ainda tem os elementos todos. Agora eu vou mostrar um a um. Primeiro esses elementos fofésimos. Eu até imprimi a minha anjinha em tamanho maior pra vocês verem. Olha que linda! Olha as asinhas dela. São de flores. Olha, gente! Olha a barrinha do vestido. Todo de flor. São 62 elementos em PNG. Olha, tem passarinho, tem arco-íris, tem astronautas. Tem essa mocinha aqui. E essa daqui, ó. E tem todas essas frases e palavras. Quem pediu gerassol, tem gerassol. Vou começar pelos mais simples. Que são essas cores sólidas. Mas que tem, todos eles têm essa textura. Não sei se tá dando pra ver. É uma textura de tecido. Que é uma característica dos meus papéis. Então tem rosa, tem verdinho, tem amarelinho, tem azul clarinho e tem... Esse é um beijinhozinho, tá vendo? E combinam todos eles com os papéis estampados. Aí tem... Esse de estrelas. Esses daqui são todos com as mesmas cores. Olha. Tem chevron. Então, como eu tava dizendo, tem chevron. Tem esse de flores. Xadrezinho. Bolinha. Peraí que tem mais. Tô apaixonada. Olha. Corações. Borboletas. E estrelas caindo do céu. Nem precisa falar, né? Esse sol lindo. Nuvens. Lua. Com uma estrelinha pendurada. Tá dando pra ver, né? E finalmente, como não podia faltar, um pretinho básico. Um céu estrelado. E esse aqui. Que a gente chama em inglês de graph paper. Gostaram? Eu amei. Mas o que eu mais amei mesmo... Mas o que eu mais amei mesmo... Foi essa anjinha. Fofíssima. Vou botar tudo lá na lojinha, tá? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.